Cara, quem que é isso aí? O Chris Guedes? Ah, vai você, Neymar! Vai você, cara! Você acha que eu tenho medo de você? Vou segurar a bola sim! Ah, o Neymar tá mandando nós tomar no cu! Vai você, Neymar! Mas eu vou segurar a bola, velho! Ah, aí não, aí não! Timinho do caralho de merda! Vai tomar no cu! Ah, vai se ferrar, Neymar! Só porque você é milionário, cara! Pum, pum!